Motor 17 Vai tomar o cu Fascista do caralho Vai tomar o cu Bolsa de bosta Vai tomar o cu Bolsonaro Vai tomar o cu De leste a oeste de norte a sul Fascista do caralho Vai tomar o cu De leste a oeste de norte a sul Bolsonaro vai tomar o cu De leste a oeste de norte a sul Fascista do caralho Vai tomar o cu De leste a oeste de norte a sul Bolsa de bosta, vai tomar no cu Votou em fascista, fascista você é Votou em racista, racista você é Bolsa de bosta, vai tomar no cu Bolsonaro, vai tomar no cu Vacista do caralho, vai tomar no cu Votou em racista, vai tomar no cu Bolsonaro, vai tomar no cu Votou em racista, vai tomar no cu Bolsa de bosta, vai tomar no cu Fascista, fascista vai tomar no cu Bolsonaro, vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai, vai, vai tomar no cu Fascista, vai tomar no cu Vai, vai, vai tomar no cu Votou em racista, vai tomar no cu Vai, vai tomar no cu Votou em racista, vai tomar no cu Marco 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 Votou em racista, vai tomar no cu Votou em racista, vai tomar no cu Votou em racista, vai tomar no cu